Atualmente, um dos maiores predadores do mundo está com o tubarão branco, mas estamos falando hoje da Deep Blue, que foi assim chamada, uma tubarão fêmea com cerca de 6 metros de comprimento, que é o maior tubarão branco já registrado e filmado. A primeira vez que esse animal foi descoberto foi em 2015 para o canal Discovery. As filmagens foram feitas no México para a realização de um documentário, e a equipe estava protegida através de gaiolas. Mas, recentemente, na costa do Havaí, um suposto Deep Blue foi novamente filmado, mas, dessa vez, por uma mergulhadora super corajosa que fez o registro ao lado do tubarão, com aproximadamente 50 anos de idade e com mais de 6 metros. Aí fica a dúvida, seria novamente a fêmea Deep Blue filmada em 2015 pela equipe da Discovery? Pelos registros, dá pra ver a diferença de tamanho entre a mulher e o tubarão, que é impressionante. Agora, comenta aqui se você teria coragem de encarar esse mergulho. Segundo as conclusões da mergulhadora, não ficou muito claro pra ela se esse era realmente a Deep Blue, mas, mesmo se não for verdade, imagina, temos vários Deep Blues nadando por aí.